Música De volta agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos, a gente vai falar agora de mais um caso absurdo de estupro de vulnerável. Foi em Petrópolis, zona sul de Manaus, um idoso, gente, um idoso foi preso, suspeito aí de abusar de uma criança de apenas 9 anos de idade. Quem vai trazer esses detalhes pra gente é a repórter Samara Maciel. A criança descia para brincar com os amigos no pátio do edifício quando o autor a convidou para entrar no apartamento oferecendo uma nota de 2 reais. Ele se masturbou na frente da criança, o irmão mais velho da vítima passava no corredor e viu o homem passando a mão nas partes íntimas da irmã mais nova. Ele correu, pegou a menina e levou para casa. Na chegada da polícia, o autor negou o crime. Ao chegar aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a família foi informada de que o autor já possui passagem por estupro. Agora, familiares e moradores esperam justiça. Eu volto com você. Obrigado, Samara Maciel. Realmente é uma situação bem complicada, né? Por isso que a gente sempre fala aqui na tela dos 6 horas que os pais precisam ficar atentos aí aos filhos, com quem brinca com o filho. Também o que o filho está fazendo ali na rede social, no celular, no tablet. Sempre saber o que o filho está fazendo para não acontecer esses casos aí. Porque como a gente já mostrou também aqui na tela dos 6 horas, esses casos acontecem geralmente com pessoas próximas à criança, um parente, um amigo, alguém da própria família. Então, realmente, a gente precisa estar de olho aí nas nossas crianças. E olha, uma família que mora no município de Iranduba, um outro caso aí que a gente vai trazer aqui para você, deixava a filha passar o fim de semana na casa de um casal de amigos que eles tinham aí. E olha só, a criança tinha cerca de 7 anos de idade quando passou a frequentar aí a casa desse casal. A menina hoje tem 10 anos de idade, mas os pais descobriram que ela estava sendo estuprada. Nervosa, com as mãos suadas e pés inquietos, desabafa. Não contei para o meu pai, para a minha mãe. Que era para me contar, mas não contei. Uma garotinha franzina, de apenas 7 anos, que visitava e que passava alguns dias na casa desse casal. Quando ela completou 9 anos, ela começou a ser violentada pelo amigo do pai. Isso aconteceu durante um ano, até agora há pouco tempo. Segundo essa criança, ela informou que a esposa dele sabia de tudo. O pai, um homem simples, com olhar distante, lembra da conversa em uma das visitas do então amigo. Ele vinha aqui e dizia que ele gostava dela, dava conselho para ela para não ir se agarrar com ninguém. E estava justamente acontecendo ela dentro da casa dele, não na rua. Só via pela televisão e pensava que nunca ia acontecer na minha família. O caso só foi descoberto porque no mês de maio deste ano, a menina reclamou que estava com assaduras. E os pais a trouxeram para uma UBS aqui na capital, onde os médicos descobriram que ela havia sido violentada. Inclusive, dois dias antes da consulta. O estupro da minha filha, quando aconteceu, o médico falou que ele tentou abusar na parte da frente dela. Só que ele abusou há um tempo atrás. Ainda em Manaus, a mãe registrou um BO e foi a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Mas conta que um promotor, que não lembra o nome, disse que o processo é de competência no município do Iranduba. Eu queria pedir para o promotor que ele deixasse esse problema lá na Delegacia das Crianças. Que esse caso corresse por lá, porque por aqui, por aí, não vai acontecer nada. Na riscada, ele nem ser preso. Fiz a justiça pela minha filha. Poxa, ela só tem dois anos. Desse ano, ela fica solta. Minha filha sofrendo cada vez mais. Só quero justiça por ela. Com a voz trêmula, a criança fala como se sente agora, que os pais já sabem de tudo. Que boa, que eu não estou mais sofrendo a mão deles. Qualquer pessoa pode denunciar caso como estes pelo Disque 100. Violentar uma criança é crime. Essa é uma situação que a gente fica aqui sem saber o que fazer quando volta para a gente a matéria. E olha, não foi fácil para a Patrícia de Paula fazer essa reportagem, não. Você vê aí no olho da Patrícia, no olhar da Patrícia, que realmente ela também ficou emocionada com essa situação. Uma situação bem complicada. Você confiar ali no casal, que é amigo da família, e de repente acontecer essa situação. Imagina o trauma que isso vai ficar para essa criança e para o resto da vida. E aí se aproveitar ali do amigo, que é um agricultor, uma pessoa simples, como a gente viu aí na reportagem. Uma pessoa que confiava naquele casal. O casal, inclusive, dava conselhos ali para os pais da criança, de que a criança não devia ir para a rua, não devia se, como a gente viu aí no linguajar, se agarrar, ou seja, se envolver com alguém mais velho, com alguém que pudesse prejudicar essa criança. E aí confiar isso aí nas mãos de um casal, que acontece uma coisa dessa, gente, e a gente não sabe nem o que pensar. Realmente é algo que revolta. Vou até chamar a Mariana Rocha aqui. A minha língua está coçando aqui, porque eu fico revoltada. Eu fico revoltada de ver uma situação dessa. Como é que pode uma criança que não chama a atenção sexualmente, como uma mulher, por exemplo, ser abusada por um homem desse? Que absurdo, né, Juliano? Como é que um homem pode ter vontade de abusar sexualmente de uma criança? Fica o alerta para os pais. Mãe, olhe a sua filha, olhe o seu filho dentro de casa, preste atenção no padrasto, preste atenção até no avô, nos tios, deixe a criança sempre vestida, nunca deixe a criança no colo de ninguém, nunca deixe a criança sozinha. Na hora do banho, preste atenção, porque esses homens são doentes. Isso é doença, Juliano. Não tem como um homem, não entra na minha cabeça de um homem ter atração sexual por uma criança dessa. Que absurdo. A criança tem a infância para ser vivida, a criança tem que estar na escola, a criança tem que brincar, a criança tem que ser amada no seio familiar, não passar por um processo de abuso dele, tem que pegar a prisão perpétua. Pena que não tem aqui, mas era para ver nesses casos. Outra coisa, como você falou, o problema não acontece só com as meninas, os pais tem que ficar atentos com os meninos também, porque tem muita criança, homens e mulheres, que abusam das crianças, seja menino ou seja menina. E aí fica sobre responsabilidade dos pais mesmo, ficar atento com quem os filhos estão andando, com coleguinha, com alguém da família, sempre alguém próximo à família. Era só um casal que os pais tinham total confiança. E aí acabou acontecendo o pior. Mas olha só, a gente fica aqui indignado também, como você aí de casa, como eu falei, foi difícil para a Patrícia fazer essa reportagem, você ver ali no olhar dela... Não tem que ter confiança em ninguém, tem que estar sempre do lado ali de olho. E olha, a gente sabe que é uma situação que deixa a gente revoltado, a gente tem que passar essa situação, porque a gente tem que continuar aqui com o programa, e a gente quer aproveitar a sua participação de casa, manda a sua participação, manda seu vídeo, manda sua foto, e olha, tem, inclusive, a nossa produção está informando, que tem você aí de casa comentando, entrando aí nas nossas redes sociais para comentar sobre esse caso, porque eu sei que realmente é revoltante, a gente que é pai, eu sou pai, e fico revoltado com uma situação dessa, e a gente está de olho aqui trazendo as informações para vocês, acompanhando esses casos aí, a polícia continua investigando, a gente vai trazer mais informações aí na segunda-feira para você, aqui na tela dos 6 horas, e claro, durante a nossa programação ainda hoje também. Acompanhando e mostrando a prisão deles, porque tem que ser preso mesmo, e tem que ficar lá para o resto da vida. É verdade. Minha diretora, dá para a gente mostrar o Facebook? Olha, a minha diretora está falando que a gente vai continuar falando sobre esse caso durante a nossa programação, no Namira e também no programa Agora, a gente vai trazer o desdobramento aí da prisão, eles podem ser presos, a prisão deles pode ser anunciada a qualquer momento, e a gente vai estar informando isso aqui, né, Mariana? Com certeza, durante toda a nossa programação, em primeira mão para você. E olha só, a gente vai colocar rapidamente aqui a tela, o nosso Facebook, para mostrar a participação de você aí de casa, olha só, você vê aí ao vivo, o nosso programa, ele é na íntegra, né, mostrado no Facebook para você, todos os blocos. Se você perdeu alguma oportunidade, alguma matéria, alguma dica, é só entrar depois lá no Face, porque está tudo lá no Face, né, Mariana? Dá para assistir no ônibus, dá para assistir no carro, dá para assistir caminhando na rua, no celular, a gente está ao vivo nas redes sociais, além da telinha, né, Ju? É verdade, olha, já aproveitando que você está aí no Face, que você está nas nossas redes sociais, vou pegar novamente aqui o nosso ingresso, que está aqui atrás, ó. Bora sortear esse ingresso, gente, manda foto, basta mandar uma foto com a gente de fundo, que você já está concorrendo a esse super show do Pixote, diária VIP, hein, diária VIP. Rapaz, o sorteio daqui a pouco, não tirou foto, dá tempo. A hora é essa. Bora tirar mais uma? Estou pronta. É a última oportunidade, porque no próximo bloco já é o sorteio, vai lá, tira a foto com a gente. Vai, Ricardinho. Mais uma, mais uma. Olha, dá tempo ainda, vai passar agora o intervalo, já aproveita para enviar a foto para o nosso WhatsApp, que aí quem sabe você vai ser o grande contemplado, levar um acompanhante aí para participar do show Ilha do Samba, que acontece hoje à noite. Vai ser tudo de bom esse show. Tem foto? Bora ver então. Olha, o pessoal mandou a foto para a gente, são 6 horas e 37 minutos, mostra aí. Olha aí nossos telespectadores ligadinhos com a gente nessa sexta-feira. Olha que legal, gente. Olha, todo mundo que mandou foto com a gente de fundo está concorrendo, viu? Inclusive desde que mandou na segunda-feira para a gente, está certo? Essa é a Lenira. É a Lenira essa. Obrigada, Lenira, pela companhia, por tomar esse café da manhã com a gente gostoso nessa sexta-feira. Obrigado, Lenira, pelo seu carinho. A Rosiane, ai que linda, ela já acorda assim que nem eu, já na make. E que a Rosiane arrasou. A Rosiane é fã dos 6 horas, hein? Rosiane, obrigado pelo teu carinho, viu? Obrigada, Rose. Olha o Raimundo aí com a gente, tomando aquele cafézão. Aí sim, Raimundo. Obrigada, meu querido. Olha o sorriso do Raimundo. Obrigado, Raimundo. Ian? Rian. Olha o Rian. O Rian ainda tirou a foto, foi com o ingresso de fundo, né? Gostei. No momento certo, a foto saiu no momento certo. Obrigado. Cadê a Cristiane? Olha a Cris. Olha a Cris com a gente aí. De fundo também tá certo. Obrigado pelo carinho. Você tá concorrendo ao ingresso, hein? Olha o Luiz Eduardo, que coisa mais linda com a gente aqui também. Obrigada pela sua audiência, meu amor. Acordou e correu pra tirar foto. Elisvan. Olha o Elisvan, ligadinho aí com a gente. Beleza, beleza também por aqui, Elisvan. Obrigada pela foto, tá concorrendo ao ingresso pro show do Pixote. Na torcida aqui por vocês, hein? Regina, Gabriel e Eduardo. Regina, Gabriel e Eduardo. Eu gosto assim, quando tem a família cedinho com a gente já, tomando café com a gente e participando de promoção. Muito obrigada. E olha, o ingresso de fundo ali, né? O ingresso de fundo. Tá certo. Os telespectadores participam junto com a gente, postam nas suas redes sociais, marca a gente também no Instagram, no Facebook, que a gente vai lá e comenta, bate um papo gostoso com você nas redes sociais também. Verdade. Olha, já no próximo bloco, a gente já vai fazer o sorteio. Então, aproveita agora o intervalo pra mandar essa foto. A gente vai com imagens ao vivo agora lá do Largo São Sebastião. Não sai daí, não. 6 horas e 39 minutos, a gente volta já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri